Bandei o metal tradicional vivo aqui nessa porra, irmão Falou? Aqui não tem pra agarrar pau não, mano, falou? Aqui é metal na veia, brother Metal na veia, irmão Falou? Graças a vocês aqui, brother Olha o feio de Santana Uma praça, irmão Vocês são do caralho, brother Vocês são fugindo pra caralho Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí